Olá pessoal, vamos retornar aqui ao curso de programação, algoritmos e programação de computadores. A gente deu uma paradinha, né? A gente estava vendo o comando for, o comando while, aí a gente deu uma paradinha. Agora teve feriado, agora estamos retornando, deixei uma atividade do calendário para vocês fazerem, tá? Agora vamos continuar o curso, vamos continuar vendo aí o conteúdo do curso. Essa aqui que eu selecionei para esse momento é uma questão de prova, tá? Eu já dei, claro, o primeiro passo do conteúdo para depois cobrar. Então considere a seguinte função, f de x igual a seno de x vezes seno de x mais meio seno de 20x, tá? Faça um programa que calcula somatório de 1 até 10 de f de x e faça um programa que calcula numericamente integral de 1 até 10 de f de x. Então quero calcular o somatório e quero calcular a integral de f de x, tá? Só por curiosidade, vamos dar uma olhadinha no site que calcula integral. Entrei, entrei aqui num site, tá? Digitei na internet, online integral calculator, né? E caí nesse site aqui. Coloquei a minha funçãozinha, tá? Seno de x vezes seno de x mais meio seno de 20x. Coloquei os limites, eu coloquei de 0 até 10, mas na prova eu pedi de 1 até 10, né? E aí tem que apertar o gol. Apertei o gol, ele tá calculando a integral numericamente. E a resposta apareceu aqui. Deixa eu ver se tá certinho a função. Seno de 20x mais seno ao quadrado de x. Aí apareceu aqui, aproximação. É menos 4.49. Vamos ver se era o que tava lá, lá na prova. Tava lá na prova. 4.49. E aqui deu... Menos 4.49. Engraçado, deu com o sinal trocado. Ah, porque eu coloquei os limites ao contrário, tá? É de 1 até 10. É o limite inferior e o limite superior, tá? Agora eu vou colocar gol. Vou calcular a integral ao contrário. Agora eu coloquei os limites certos. 4.49, tá? 7, 1, 1, 0, 4. 4.47, 1, 1. Aí eu parei aqui, tá? Com uma certa precisão. Então, vamos fazer esse programinha, tá? Vamos fazer esse programinha. Vamos resolver esse probleminha. Entrei aqui na internet, né? Tô aqui na internet. Entrei no online C-Compiler. E vamos criar o programinha que resolve esse problema que eu passei pra vocês. Como é que a gente começa? Primeira coisa, tem que calcular f de x. f de x. Então, eu vou colocar aqui f de x igual a... Como é que era a funçãozinha lá? seno de x return, né? seno de x vezes seno de x mais 0.5 seno de 20 vezes x. Então, a funçãozinha é essa. Vou precisar da biblioteca metro ponto h pro seno, né? Precisa do metro ponto h. E aí, eu tenho a minha funçãozinha funcionando. Então, vou executar aqui. Executou. Por enquanto, não fez nada. Mas a funçãozinha já está aqui. Então, a primeira coisa que eu quero a primeira funçãozinha que eu quero é o somatório. Então, eu vou colocar dobro somatório. Tá? Não preciso colocar nada aqui. Vou colocar aqui um somatório igual a 0. E aí, eu tenho que percorrer todas as posições. for int i igual a 1 i menor ou igual que 10, né? E mais, mais. Eu tenho que fazer somatório mais igual f f de i. Ah, esse aqui que eu tinha lá? Hum, aqui está errado. Tá? Aqui é somatório de f de i. Então, tem um pequeno erro aqui que a gente precisa corrigir, né? Aqui não é somatório de f de x. É somatório de f de i. Então, onde você está lendo aqui f de x, tá? leia-se f de i. Aqui, podemos colocar for x integral, acho que integral a gente não coloca 1 aqui, coloca integral de 1 até 10 e f de x faltou o dx aqui. Dx, tá? Só um detalhezinho pequeno, tá? Somatório que eu quero é somatório de f e quero integrar de f de x dx. Tá legal? Então, vamos continuar lá. Então, somatório, eu colocaria aqui x, podia colocar também x igual a 1, x menor que 10, x mais mais, somatório de f de x, é isso que eu quero, return, somatório de 1 até 10 de f de x, igual porcentagem load float, né? É o double, coloco aqui, opa, coloco aqui o somatório. Assim. Vou dar um play e já é pra aparecer a resposta do somatório 4.980840. Tá certinho. Tá, o somatório, fiz o somatório aqui, f de 1, somei, f de 2, somei, f de 3, somei, e assim sucessivamente. Agora, feito o somatório, o próximo passo era calcular a integral. Integral de f de x, dx. Como é que eu vou fazer essa integral? Eu vou ter, a integral é uma espécie de um somatório, tá, vou começar aqui, somatório igual a 0, e aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma variável epsilon, que vai ser um valor muito pequenininho, 0.0000001, valorzinho minúsculo, tá, eu já vou explicar pra você como é que eu vou fazer. eu vou fazer for x igual a 1, porque ele começa no 1, eu poderia até colocar integral, colocar aqui do início, né, até o fim, que fica até mais interessante, que aí eu faço a integral do início até o fim, eu coloco o x no início, enquanto o x for menor do que o fim, x recebe x mais épsi, tá, vou somando valores muito pequenininhos no x, tá, pego o x, calculo um valor muito pequenininho e vou somando, aí eu vou fazer somatório mais igual f de x vezes épsi, tá, então vamos pensar o que que eu tô fazendo aqui, tá, eu até colocaria aqui x igual ao início mais épsi sobre 2, eu começaria desse ponto, enquanto o x for menor do que fim, menos épsi, sobre 2, tá, x recebe x mais épsi, eu vou dizer o que que eu tô fazendo aqui, tá, vou explicar pra vocês, como é que é, como é que funciona, é o seguinte, eu quero calcular, eu tenho uma funçãozinha, não interessa muito, função que é essa, tá, eu tenho a minha funçãozinha aqui, e eu quero calcular a área, então eu tenho aqui o ponto de início, tá, eu tenho o início aqui, o início, eu tenho o fim, começa no início, né, termina no fim, e aqui, o fim, tá, vai do início até o fim, eu quero calcular essa área aqui, para calcular essa área, o que que eu faço, eu divido esse, essa, essa integral aqui, tá, vou pegar aqui na, mais ou menos nessa posição, eu divido em retângulos, então eu vou calcular a área desse retângulo, mais, a área desse retângulo, mais, a área desse retângulo, não vai ficar perfeito, vai ter sempre um viés aqui, ela vai estar sempre um pouquinho, deslocada, mas quanto mais apertadíssimo é o retângulo, mais próximo eu estou da integral, eu vou calcular a somatória desses retângulos aqui, o que que é interessante nessa integral que eu estou mostrando para vocês, é que uma vez que eu calculo essa integral para uma função, ela funciona para todas as funções, numericamente, com uma certa, com um certo erro embutido, né, não é um cálculo perfeito, não é uma integral analítica, mas calcula a integral, calcula a área sobre a curva para todas as funções que existem, então eu comecei aqui, vou calculando até chegar num certo ponto que não cabe mais um retângulo, tá, qual que vai ser a largura desse retângulo, se eu pegar aqui, ó, a largura desse retângulo, quanto que vai medir essa, esse espaço aqui, esse espaço aqui, deixa eu só dar uma melhoradinha, esse espaço que eu estou mostrando para vocês aqui, essa distância, ela mede exatamente epsilon, aquela variável que eu chamei de epsilon, que é uma variável que eu vou fazer que ela tenda a zero, tá, ela vai ser cada vez menor, mas essa distância aqui, vai ser quanto menor mais preciso até uma certa limite de capacidade dos números, né, vai ser 0.000000, sei lá, um monte de 0, 1, então vai ser um tamanho bem pequenininho, tá, vai ser uma variável muito pequenininha, e eu vou fazendo um monte de retângulozinho, quanto menor o retângulo, mais eu me aproximo da integral, eu comecei dessa posição início mais epsilon sobre 2, porque eu vou começar calculando esse retângulozinho aqui, tá, aqui eu pego essa posição, calculo a área desse retângulo e somo, então vai ser epsilon, comecei o início mais epsilon sobre 2, para aqui, multiplica por epsilon, multiplica por f de x, porque o x está aqui nessa posição, calcular a área desse retângulo, tá, aí eu ando, faço mais epsilon ali para aqui, o x, e eu calculo f de x vezes epsilon, vou ter a área desse retângulo, aí eu faço x vir para essa posição, x vir para essa posição, eu paro quando eu chegar no final, tá, quando eu chegar aqui nesse final, eu paro, então isso vai dar algo que se aproxima da integral, não é exatamente integral, mas quanto menor esse epsilon, até uma certa limite da capacidade de representação, quanto menor esse epsilon, mais próximo a gente vai chegar da nossa integral, tá legal? Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui, tá, então, eu quero que vocês fiquem com isso em mente, então vamos voltar aqui, então, eu estou fazendo esse somatório, e, acabou, fiz esse somatório, acabou, isso é integral, não é apenas dessa função, mas é de todas as funções, de todas as funções bem comportadas, a função não pode divergir para infinito, né, nem para menos infinito, a função não pode ter muito chiado, assim, uma função que oscile muito, vai dar erro, mas para as funções bem comportadas, contínuas, aí, sem oscilações bruscas, ela vai representar bem uma integral, então é só isso, tá, eu vou imprimir o somatório, e agora eu vou imprimir a integral, então vamos lá, deixa eu ver como é que eu tinha pedido aqui, a integral está aqui, tá, vamos colocar a nossa integral aqui, integral, aí eu vou colocar aqui, integral, começando no 1, terminando no 10, tá, e vamos ver o que vai aparecer nessa integral, uma soma de infinitesimais retângulos do início até o final, vamos lá, deixa eu dar um play aqui, deixa eu dar um play, rodou, e dentro de uma certa, opa, tá demorando, eu acho que o meu epsilon está muito pequeno, achei que o meu epsilon aqui está demorando muito, será que eu apertei demais, deixa eu afrouxar um pouquinho esse epsilon aqui, às vezes a gente aperta demais, o epsilon demora muito, é para ser rápido, x igual início, enquanto x for menor que fim, olha lá, calculou, bota um barra n aqui, bota um barra n aqui, então calculou, dentro de uma certa, engraçada, não era para demorar, acho que eu estou online, 4.49710, 4.49710, está certinho, calculou a integral bonitinha, só que o que que é interessante, f de x está como f de x, tá, então essa integral que você fez para essa função aqui, ela serve para todas as funções, ela serve para todas as funções, tá, então, é assim que você calcula a integral numericamente, aqui dentro de um certo erro, mas essa funçãozinha que calcula a integral, só isso, tá, aí você já tem todas as integrais de todas as funções, aí você pode acertar o início, pode acertar o fim, e pode mudar a sua função, desde que seja alguma coisa relativamente bem comportada, joinha, então vou fechando aqui, e aí, aí Amém.